Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais uma dica bem legal aqui do canal, tá? Então, no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês como fazer muda dessa plantinha aqui, que muita gente conhece ela como rabo de tatu, planta zebra ou também planta pérola, tá? Que é a hortia atenuata. No caso, essa plantinha aqui, ela sempre dá mudas aqui na lateral, como vocês estão vendo. Olha só, essa aqui tá cheia de mudinhas e essa outra aqui de trás também está cheia de mudinhas. Só que muita gente não consegue fazer a sua planta produzir mudas, então no vídeo de hoje eu trago uma outra dica, que você vai conseguir fazer mudas com a sua plantinha, qualquer que seja ela e qualquer tamanho que seja ela, tá? Então, como vocês estão vendo, aqui eu tenho uma plantinha que ela não tem mudas. E essa outra aqui um pouquinho mais velha também não possui mudas, tá? Como que eu vou fazer pra fazer muda dela? Eu vou pegar a minha plantinha com bastante cuidado, gente, eu gosto de retirar um pouquinho assim da terra pra que eu consiga enxergar melhor aqui a base da minha plantinha, tá? Por quê? Porque eu vou ter que destacar essa folha bem na base dela, bem certinho, porque se estragar a base dela, não dá certo esse processo, tá? Então, a gente puxa meio pro lado, ó, puxa pra um lado pra destacar, puxa pro outro, assim que ela vai soltando da planta. Olha só. Quero mostrar pra vocês essa parte aqui. Olha só, pessoal, como tá dando pra vocês verem, saiu inteirinha e não estragou a nossa folha. Então, esse aqui é o jeito que tem que ficar a folha, tá? Não pode estragar, porque senão não vai dar certo. Se estragar, cortar um pedacinho dessa parte, você já joga fora, porque não dá certo esse processo. A folha tem que ficar inteirinha desse jeito aqui. Aqui, pessoal, tem um potinho que já está furado no fundo, e aqui dentro tem uma tera orgânica, que eu mesmo faço aqui em casa. Tem resto de casca de ovo, resto de grama, resto de casca de fruta. Então, essa daqui é uma tera perfeita pra essa planta. Peguei a minha folha, eu vou colocar ela desse jeito aqui na tera, ó. Introduzi mais ou menos meio centímetro somente pra baixo da tera. Fiz isso, eu vou vir aqui e vou molhar a minha folha, ó. Deixa eu colocar de novo, gente, ó, mais ou menos meio centímetro só, gente inteira, desse jeito aqui. E eu vou pegar esse potinho aqui, vou deixar em um local que seja bem iluminado. Sem pegar a luz direta do sol, não pode pegar sol na nossa mudinha, na nossa folha, senão ela vai desidratar e vai morer, tá? E outra coisa, a mesma jeito que a gente vai fazer a rega da planta normal, a gente vai fazer dessa folha aqui. Quando você perceber que a tera tá totalmente seca, aí sim você vai lá e molha a folha, tá? Senão você não molha, porque senão ela vai apodrecer e não vai dar certo esse processo aqui. Agora eu vou mostrar pra vocês um que eu fiz há um tempo atrás, como que já está e como que dá super certo essa técnica aqui. Então, pessoal, aqui eu tenho uma mudinha que ela tá com quatro meses e dezesseis dias hoje, tá? Por que que leva tanto tempo assim? Leva tanto tempo, na verdade, pro brotinho começar a crescer. Porque ela até enraiza rápido, tá? Em dois meses ela já tá enraizada, só que tem que esperar esse brotinho aqui crescer pra gente retirar ela da terra pra mostrar, tá? Então, o que que acontece, gente? Eu molhei aqui, como vocês estão vendo, só pra facilitar pra mim retirar ela aqui de dentro pra mostrar melhor pra vocês. Então, como eu molhei, facilita bastante na hora de retirar. Eu vou lavar e eu já volto pra mostrar pra vocês mais de perto. Então, pessoal, o resultado está aqui, olha só. Aqui, na verdade, tá saindo três brotos, ó, três novas plantinhas, como vocês estão vendo. Essas duas aqui da lateral já estão um pouquinho maiores e essa do centro aqui está um pouquinho menor. Então, só com uma folha aqui, eu já vou ter três mudinhas. Então, eu espero essas mudinhas crescerem um pouquinho mais, depois eu consigo destacar elas e colocar elas pra enraizar sozinhas. Mas olha só, enraizamento super bonito, olha, é a mesma plantinha que vocês viram antes. Super bem enraizada, super bem saudável e já com brotações, como vocês conseguem enxergar aí. Então, eu espero que vocês tenham gostado, não esquece de deixar o seu like pra ajudar e apoiar o canal a crescer. E até o próximo vídeo aqui do canal.